Olha, ele tem aquelas chinelas que parecem, aquelas chinelas que você falaram um tempo atrás, que parecem aquelas chinelas de Jerusalém, de Jesus Cristo, quando ele tava lá. Olá, amados, nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente tá jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Muito bonitinho. Alguma coisa dele me lembra o Venti, eu não sei porquê. Mas não parece um boneco do LOL, não. Me lembra muito o Venti, ele... É, mano, parece muito uma carta do Lore. Ele não parece um boneco do League of Legends, mas ele parece uma carta do Lore. Tá, ele tem um balde gigante nas costas. E aí, nesse balde, ele escraviza espíritos do fogo. Essa é a história dele? Ele carrega um balde nas costas, que é uma prisão, e ele escraviza espíritos do fogo. Para o bel prazer dele, ele se acha super legal. Basicamente, os fogos dele são amigos... Ah, você acha, né? Que são amigos dele. O bicho tá preso dentro de um balde, e tu acha que é amigo dele? Você coloca os seus amigos presos dentro de um balde e chama de amigos? Sim. Mas achei bonitinho isso aqui, parece um... Parece uma xícara, não é? Eu só acho que, assim, esse menino aqui, ela é muito forte, viu? Eu, quando eu era criança, eu tinha uma cachorrinha. Eu não conseguia levantar a minha cachorrinha. Quanto mais uma lâmpada desse tamanho nas costas. Que bodybuilder, porra! Ele carrega isso aqui como telecinese, velho? São as skills dele? Aqui ele respirandinho, ó. Tô no meio, mas agora veio respirandinho. Ele encheu o balão. Segurou o balão. Jogou o balão no chão. Ah, então é isso que ele faz com os amiguinhos dele, tá vendo? Eu falei pra vocês. Isso aqui é isso aqui que vocês fazem com amigos de vocês? Vocês assopram dentro deles e jogam eles no chão? O menino, ele tem um balde. Ele prende os amigos dele dentro do balde pra escravizar. Finge uma falsa felicidade. Assopra dentro deles e joga ele no chão. Isso aqui eu tenho certeza que vocês fazem com o amigo de vocês. Ele não faz porque ele é uma criança. Mas eu sei o que vocês fazem com os amigos de vocês. Isso aqui eu sei que vocês fazem, viu? Que vocês jogam o amigo de vocês no chão e sentam. Ah, aqui ele joga os dois amiguinhos dele e os amiguinhos ficam em volta do aliado, certo? Aí aqui ele joga o amiguinho e aí o amiguinho abraça a pessoa. Não faço ideia do que ele faz aqui. E aqui como se não bastasse, ele manda o amigo dele fazer alguma coisa. Tá vendo? Que ele tá levantando a mão e falando, faça isso! Ó, o amiguinho saindo de dentro da bolsa. Aí aqui o amiguinho joga uma parte dele pra ele, pra ele jogar. Tá, caralho! Mano, olha a cara do coitado. Ele tá jogando um pedaço do amiguinho dele nos outros. E o amiguinho dele ali super na paz aqui, ó. Que fofo, velho. Isso aqui tá me lembrando Poringue. Não tá lembrando Poringue pra vocês? Esse aqui, ele não tá muito feliz não, gente. Esse aqui, eu acho que sou eu. Esse aqui, ele tá puto. Tá endemoniado. Ai, que fofo. Esse, ai, meu Deus. Essa aqui é aquela carinha do quero pau? Quero pau. Quero pica. Caralho, muito bonita essa... O que que é isso aqui? É uma lanterna? É um balde? Uma mochila? É um... O que que é isso aqui? Fornalha? Não, o garoto não carrega uma fornalha nas costas. É uma lanterna. É um cativeiro. Eu acho que é tipo uma lanterna, né? Mas ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Só acho que é muito grande, muito pesado pra esse menino carregar. Esse menino, ele não é humano, né? Mochila ou lanterna? Mochila ou lanterna? É uma mochila. Foi a avó dele que fez e é mágica. Por isso ele consegue carregar. Ah, não. Justo. Agora entendi por que ele consegue carregar. Mas parece uma pessoa essa lanterna, essa mochila. Parece muito uma pessoa. Tipo, a saia, os pezinhos, os braços, aqui o pescoço. Ele é muito lindo. Ah, ele é muito lindinho. Mas eu achei muito lindo. Eu gostei muito do tom das roupas dele. É bem colorido. O cabelinho dele, eu gostei muito. Achei muito bonitinho. Pera, eles mudaram a cor aqui, né? Deixa eu ver. Gostei dessa. Não gostei dessa. Essa tá melhor. É, ficou mais bonito assim. Lindo. Caraca, por que isso aqui? Olha, ele tem um espanador no ombro. Ah, eu prefiro ele com o olho castanho. Prefiro ele assim. Ah, essa é a Cinemagic dele. A Cinemagic ainda não saiu. Eu acho que ele é a Dixstall, parece. Ah, eles parecem uns pãozinhos, mano. Não parece um pãozinho? Sabe aqueles pãozinhos, eu acho que é chinês? Ele é redondinho, que dá vontade de se dar uma mordida? Parece um pãozinho. Ah, e ele abraça. Ele consegue abraçar esse negócio pegando fogo? Mano, isso aqui não é tipo o Espírito do Fogo? Não era pra ele pegar fogo? Eu acho que ele deve ter uma ligação aí com esse negócio, hein? Ele abraçou e não pegou fogo. Ó, tá até saindo um negocinho deles aqui. Ó, ele abraçou. Ai, fofo. Ai, meu Deus, ele pedindo pica aqui. Caralho, é muito grande esse negócio, cara. É um mundrongo gigantesco. Tipo, é maior do que a criança. A hitbox dele é o tamanho da hitbox do Nautilus, né? Dos criadores de Serafina e o Palanque. Vem aí o milho e a mochila. Eu não sei, assim, sendo muito sincera. Eu não sei se precisava ser desse tamanho. É, eu acho que se fosse um pouco menor, ficaria mais legal. Umas duas escalas menor, sabe? E eu acho que eles quiseram fazer grande pra que desse essa sensação de Nunu e Willa. Eu não sei se dá pra vocês pegarem a minha referência. De ser, tipo, o milho e o Espírito de Fogo. Entendeu? Eu acho que é essa sensação que eles quiseram dar, por isso que é tão grande. Porque, por exemplo, esse Espírito do Fogo Maior... Eu não sei o nome, tá, gente? Eu tô falando Espírito do Fogo. Esse Espírito do Fogo Maior é o que libera os menorezinhos. Então não precisava ser um desse tamanho, entendeu? Porque eu acho que ele também não vai se esgotando e ficando menor, igual o Zeke, sei lá. Mas eu acho que é pra dar essa sensação de milho e o... É fuemigo? O e o fuemigo, entendeu? Mas se é pra dar essa sensação, que coloque o nome dele de milho e o fuemigo. É, eu acho que não é pra parecer um acessório qualquer, tipo o palanque da Serafine. Apesar de que o palanque da Serafine é bem nítido. Mas o palanque da Serafine não é desse tamanho. Eu acho que é pra dar essa sensação mesmo de harmonia entre os dois personagens. Ou um ser e um personagem. Por isso, por exemplo, a Vex e a Sombra... A Sombra é do tamanho da Vex, às vezes é um pouquinho maior. Então é pra dar essa sensação de duas unidades, eu acho, entendeu? Eu acho que se fosse menor, não daria essa sensação de milho e o fuemigo. Ia ficar tipo milho e a mochila dele. Eu gosto disso, mas eu me incomodo por ser muito grande. Mas eu achei bonito, eu gostei. Você fica nesse rolê de tipo, caralho, mano, como que esse garoto consegue carregar isso? Olha o tamanho dessa merda. Mas aí acho que te instiga a procurar a história, talvez, sabe? Além disso, essa mochila cria uma silhueta facilmente identificável pra ele. É, e tipo assim, se ele usa... Outra coisa que eu pensei. Se ele usa só o fuemigo, ele não tem uma arma, né? Então, tipo... E os bonecos do LoL, eles são muito característicos por ter uma arma. Até os magos têm livros, cajados, cetros, algumas espadas encantadas, entendeu? Não tem a sensação dele ter arma. Porque eu acho que ele arremessa os fuemigos, entendeu? Mas eu acho que também tem que dar essa intenção, tipo, dele ter uma arma. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma. Mas eu achei muito lindo. Eu gostei. Eu gostei dele. Achei muito bonitinho. Fofo. Mas ele não parece um boneco do LoL. Mas eu achei bem fofo. Meu Deus, eu tô em cima, mas tem um arara azul aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, ele ficou muito lindo. Essa splash art é muito linda, velho. Muito lindo. Ele é muito fofo, velho. Eu vi a splash art da skin dele, mas eu vi pequenininha. Mandaram no Discord e a lixa me mandaram também. Essa aqui. Não tá com qualidade muito boa, mas eu achei bonitinho também. Eu só não gostei do cabelo dele roxo. Eu gostaria que talvez fosse um pouco mais claro o cabelo dele. Um lilás. A roupinha dele tá perfeita. As fadinhas também. Eu quero muito ver como é que tá na skin a... O jarro dele. Sei lá o nome disso. Mochila dele. Nada que um croma não resolva. É verdade. Mas que tema de skin é esse aqui? Que vai vir com ele? É o tema da Irelia? Corte das fadas? Aquela da Calice da Karma? Não lembro qual é. Ah, tá. É essa aqui. Ah, sim. São duas skins muito lindas, essas duas. Sim, eu lembro. Eu lembro que esse rosa indo pro salmão e indo pro amarelo é muito lindo, cara. É, eu gostei do personagem. Eu achei ele muito bonitinho. Quando saem os bagulho das skills dele e quando ele sai no PBE, a gente testa ele no PBE. Mas eu acho que ele sai na terça ou na quarta. E aí a gente vê. Esse aqui é o emoji pedindo piroca. Esse aqui é o quero pica. Esse mesmo. O chat sabe. O chat sabe qual é. O chat sabe.